Tá filmando Inédito, deixei a isca cair pra poder tirar outra piranha do anzol Olha só, peguei duas Um dublê Inédito Vou soltar essa e vou soltar outra também, lógico, sempre soltando Inédito Eu peguei uma Tirei o anzol da boca dela Joguei a isca na água Pra poder soltar essa, fisguei outra Inédito Calma que você é brava Calma que você é brava Depois a gente filma mais um pouquinho